Quando chegam as férias, vem aquela dúvida, com quem deixar o bichinho de estimação? Pois é, se bem que hoje em dia, quem pode paga o hotel e a mordomia para os mascotes é digna de cinco estrelas. Este é o advogado Jean, que no final do ano viaja para a Argentina com a família e vai deixar o spot. O cãozinho que ele trata como filho, num hotel bem confortável para cachorro. Ele é como se fosse um filho, um membro da família e a gente sente falta, bastante. A gente já fica até apreensivo uma semana antes de deixar ele. O hotel é esse aqui, cheio de mordomias. Cães felizes correndo pelo gramado ou na sessão de relaxamento na banheira de Ofurô. Hora do almoço ou do jantar é sempre nos alojamentos individuais. Comida e água fresca. Tudo acompanhado pelos monitores e pelos olhos sempre atentos dos veterinários. A gente faz uma triagem antes de qualquer animal entrar no hotel. Essa triagem é o que? A gente vai fazer o pesagem, ver se não tem nenhum problema. Depois a gente pode colocar os animais no gramado. Cachorro molhado também é secado no infravermelho. Que luxo! Apesar disso, família que ama o cão fica com o coração partido quando vira as costas para passar a semana fora. Num primeiro momento fica aquele rancor. Ah, meu filhinho vai ficar aqui. Mas depois que ele vê o espaço da gente, vê como que o animal dele vai ficar feliz, interagindo com os outros animais, a gente fazendo as atividades com ele, sem problema nenhum, ele sai daqui com conforto. Jean sabe disso. Por maior que seja o conforto, é impossível evitar a saudade. A gente, queira ou não queira, pensa nele. É até engraçado porque eles não sabem falar. Então, a gente fica realmente, por mais que a gente conheça, por mais que a gente confie no hotel, a gente fica preocupado. É bem por isso que a dona Lucy já não viaja há 14 anos. Ela diz que não confia, sabe? Que ninguém vai cuidar dos bichinhos com o mesmo amor que ela. Os cachorrinhos, eles podem até receber alimento, podem até ter um ambiente limpo, mas não tem aquele carinho que tem em casa, né? Mas o hotel para cães pode ser a única solução para quem não abre mão das viagens. E neste caso, a mordomia vale quanto pesa a estimação. De 50 a 70 reais a diária. De 50 a 70 reais a diária.